Música Começando mais um bloco, a R Motors em Euroimport aqui no Shop Tour, eu estou falando diretamente da R Motors Nissan, grande concessionária, completa para você que lê Shop Tour, eu falo para você que de repente já tem o Nissan, assistência técnica também todos os dias para você. Aliás, a loja aqui do Parque Varigui está cada vez mais linda e mais completa. Você, Marcelo Deuner, como gerente de vendas, vai falar do Tida para a gente? Porque o Tida, o hatch quando lançaram já foi um sucesso de vendas. Exatamente. Agora nessa versão sedã, melhor ainda, não é isso? Exatamente. Essa versão, como você estava falando em relação à assistência, esse carro tem 3 anos de garantia. Isso é legal. É muito bom. Toda uma tecnologia de uma qualidade, né? Com certeza, com certeza. Versão porta-malas para quem busca espaço. Agora, a parte interna continua com aquele conforto, o painel super moderno também. Olha aí, é um baita carro, viu gente? Porta-malas que você vai ter aproximadamente 500 litros. Muito bom. É um carro completo com direção elétrica, ar-condicionado, você tem vidros elétricos, o motor é 1.8. Show de bola, né? Você compra um carro com motor 1.8 a preço do carro 1.0. Que bacana isso, viu? Fala para a gente de valores rapidinho para a gente finalizar. Esse carro pôs apenas R$ 43.990. Muito bom. O cliente do software quer comprar tem taxas especiais, não é isso? Taxa zero e até 24 vezes. Muito bom. A melhor avaliação do mercado. Nós podemos encher esse carro de acessórios também. Fala para a gente do endereço do seu telefone. Nosso endereço é Mário Tourinho, esquina com a Padre Gustinho. Certo. O telefone é o 3240-7100. Muito bem. Confira agora então as grandes ofertas Euro Import Mini Cooper para você, cliente do software. Confere aí.